Eu gostaria de agradecer muito por nos convidar de novo, eu dividi muito no Rio de Janeiro no ano passado, vai ser uma competição. Olha, foi muito legal ter convivido com o Spitz aqui esses dias todos, né, porque eles, apesar de toda a idolatria que a gente tem por ele, apesar desse mito que ele é na natação, a gente pôde perceber aqui como as pessoas procuraram por ele pra foto, pra entrevista, pra autógrafo, enfim, ele foi sempre muito disponível. A gente pôde vê-lo se divertindo, além de tudo, no ar e fora dele, ele fez análise, contou histórias como só um cara como o Mark Spitz poderia fazer, mas também contou piadas e causas com um senso de humor muito refinado. É quase uma realização de um sonho de criança que fui nadador, sonhava um dia ver, tocar, falar com o Mark Spitz e o Sport TV me deu essa oportunidade. A equipe do Planeta Sport TV agradece enormemente a tua presença ao longo de toda essa semana, foi muito especial pra gente. Esteve aqui na nossa equipe como se já estivesse parte dela há muitos anos. Uma pessoa que é altíssimo nível dentro e fora do ar, vocês não tem ideia de como foi bom ter convivido com ele. Tem aquela história de não conhecer muito os ídolos, porque eles ficam humanos demais, eu não vi, claro, a minha geração não viu, só conhece o Mark Spitz por reprises, né, por pesquisas, mas isso não vale pro Mark Spitz não. O cara é realmente uma lenda e muito legal aqui conhecê-lo como gente. Foi uma honra passar uma manhã num spa com você, fiquei muito feliz com o nosso dia, nos divertimos muito. Mark Spitz, foi um prazerzaço ter você conosco. Bacana, né, como ele é um cara muito legal, esteve disponível o tempo todo e participou muito intensamente de todo o nosso trabalho aqui. Foi muito divertido. Um beijo pra você e pra Suzy. Tchau. It's been fantastic being here in Budapest and seeing and meeting everybody on the team. Everybody is amazing. It's been fantastic. It's wonderful and I just loved it.